Pílulas culturais, apoio cultural Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha Peça a pizza na sua casa e se preferir você pode pagar no cartão de débito ou crédito Avenida Venceslao Brás, 125 Vila Aurora Telefone 3373 2341 Salão Bela Lume, corte masculino e feminino Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes Além de massagem, depilação e limpeza de pele Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração Rua Coronel Afonso 471 Centro Telefone 3537 9098 Rua Coronel Afonso 471 Centro Olá Continuando na sequência, iremos apresentar mais alguns momentos da vida de Maria Bethânia Viana Teles Veloso Ela fez tanto sucesso em opinião, que depois viria para São Paulo Que a R.C.A. Vitor Encomenda um LP denominado Maria Bethânia Onde ela canta alguns clássicos da música popular brasileira Como Andaluzia, Eri Barroso Feitio de oração do Noel Rosa E entre outras músicas E nesse mesmo ano de 65, ela grava também, pela R.C.A. Vitor, um compacto triplo com músicas de Noel Rosa Como Último Desejo Nosso amor Que eu não esqueço E que teve seu começo Numa festa de São João Pierro Apaixonado Um Pierro Apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando Três apitos Entre outras Quando apito Da fábrica de tecidos Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Em 1976 Ela vem para São Paulo novamente Para trabalhar no teatro E ela vai trabalhar no teatro de arena Sob o comando de Augusto Boal Que foi um dramaturgo Que introduziu Um formato de arena No Brasil E criou O famosíssimo teatro de arena Em São Paulo Próximo à Igreja da Consolação E lá ela Junto com Caetano Veloso Com Pão Zé E com Gilberto Gil Eles interpretam um musical Chamado Arena Conta Bahia Depois Vivo num tempo de guerra Em 1907 Bethânia vai gravar um LP Junto com Edu Lobo Ou Eduardo Lobo Um compositor novo Compositor carioca Filho de Fernando Lobo Que em 1965 Tinha ganho O festival Da canção Da TV Excélsio Com a música Arrastão Cantada por Elis Regina E letra de Vinícius de Moraes Em 1967 Bethânia também trabalha Num musical Agora dirigido por Fauzi Arape Que também era um trutiã de arena Musical que recebeu o nome de Rosa dos Ventos Que seria uma espécie de alegoria Uma tragédia grega Em que o tempo Como o ar Como a água Como o vento Como a luz Vão ser os intérpretes Desse musical Rosa dos Ventos Daí em diante Ela vai também fazendo musicais De grande sucesso Naquela época Ela ficava Cinco, seis, sete meses Com um único musical Em um único teatro Então Havia oportunidade Do público Assistir Bethânia No caso E ela faz então Em 1973 Drama Tanto no Rio Como em São Paulo Um musical dirigido Por seu irmão Caetano Veloso A gente nasce A gente cresce A gente quer amar Mulher que nega Nego que não é para negar E ela relembra Aquela dupla paulista Chamada Cascatinhana Numa música iluminada Meu Primeiro Amor Primeiro Amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou Logo morreu Em 1974 Ela faz um outro musical De grande sucesso Chamada A Cena Muda Espelho meu Existe alguém Que ouve eu Espelho, espelho meu Existe alguém Mais pernível que eu Sou um bandido A Cena Muda Era uma antiga revista Que mostrava filmes De Hollywood O musical conta a história De uma estrela Solitária E ela canta também Vários clássicos Ou músicas Que depois Iriam se tornar clássicas Como por exemplo Uma música De Paulinho da Viola Denominada Sinal Fechado Que depois iria ganhar Um prêmio De melhor música Da TV Record No Campeonato Nacional Olá como vai Eu vou indo e você Tudo bem Tudo bem eu vou indo Correndo pegar meu lugar No futuro e você E assim ela vai Calgando uma série de sucessos Quando Em 75 Juntamente com Chico Buarque De Holanda Ela fica um longo tempo No Canecão Num show inesquecível Denominado Chico e Betânia Que atraiu multidões No Rio de Janeiro Não chore ainda não Eu tenho a impressão Que o samba vem aí Um samba tão imenso Que eu às vezes penso Que o próprio tempo vai parar Pra ouvir Em 1976 A ideia dela Criar um musical Que também ficou muito famoso Chamado Os Doces Bárbaros Onde ela Gal Costa Gil E Caetano Elabora um musical Até não muito bem comportado Um musical até meio hippie Para a época Inclusive A década de 70 E 76 E de uma certa forma Um musical transgressor E que Criticava A ditadura militar brasileira Que gostava De tudo perfeito Tudo muito bem feitinho Certo? É um musical transgressor E revolucionário Petânia atua até hoje Sempre com grande sucesso E já com 50 anos De carreira artística E sempre considerada Uma das melhores Cantoras brasileiras Que já surgiram Nesse país Sou a chuva Que lança Areia do Sara Sobre os automóveis De Roma Maria Bethânia Maria Bethânia Viana Teles Veloso É isso aí Até a próxima Sou a sereia Sou a sereia que dança Descemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca Da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu sonho Eu sou a sereia que dança Meu sonho Tchau, tchau. Tchau.